De novo, Vieira na área. Seja muito bem-vindo ao seu canal, no YouTube. Gente, vamos aí, primeiramente, obrigado pelos 141 inscritos. Vamos conversar sobre o que é o músico... Sempre tem uma moto acrapalhar, né? O que é o músico e quando eu quero começar a calcar na igreja. Essas são perguntas frequentes aí. Eu acho que foi essa semana que eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. É que eu quero me incriminar aqui, cara. Vou dizer uma coisa, viu? Vou dizer uma coisa. Enfim, eu perdi o foco. Tem músico iniciante, que é aquele músico que ele só está aprendendo o básico. Ele não sabe muita coisa, o que fazer. É um músico que ele fica cravado na hora de tocar. Não consegue tocar sem parar, né? Ele toca a música e para para trocar o acorde. Então, esse é o músico iniciante, cara. E tem um músico intermediário, que é aquele músico que ele é... Intermediário, né? Que esse ele é basicamente o que? Sabe tocar pestana, sabe tocar singensalho, singensalho, sei lá como é que fala. Enfim. É... Que tem um tremendo, parece que eu estou com um alzheimer. É... Então, o músico avançado já é aquele músico que fez curso. Mas, necessariamente, o músico avançado não vai ser o músico que fez curso. Tá? É... Isso aí é uma característica. O músico avançado também pode ser... Ele pode saber de muita coisa, mesmo que ele não tenha feito curso. Por exemplo, eu. Eu não sei de tanta coisa, mas também não sei de pouca coisa. Eu sei bastante aí, perto de intermediário, perto de iniciante. Eu já consigo tocar pestana, já consigo tocar singensalho, já consigo ler cablatura. Ler cablatura que eu não enxergo, mas já consigo, tipo, desenrolar cablatura, já consigo tirar solo de ouvido. Não fluente, né? Isso aí é questão de âmbito, que eu vou conseguir tirar um solo fluente de ouvido. Mas já consigo tirar mais ou menos. Inclusive, acho que foi, fazia semana, que eu tava louco pra prender o solo do Chagorarega, a Fabiana, né? E aí um colega meu falou, não, só você encontrar no Acagor, e aí você desenrola o solo. E é verdade. Eu peguei lá a escala de igreja e comecei a quebrar, entendeu? Então, assim, não é a mesma coisa. Como o meu professor, tem alguns professores que falam, né? Que a gente acha que é difícil tirar uma música de ouvido, né? Um solo de ouvido. Mas quando a gente faz o solo por nossa criação, é muito mais complicado do que o próprio solo que tem ali originalmente, né? É muito mais fácil tirar o solo que tá na música do que você tentar tirar um solo que você mesmo criou, entendeu? É muito mais complicado, porque o seu solo, por mais que seja parecido com a música, ele é muito mais complicado, né? E eu já consigo fazer isso, né? Então, tirar solo, consigo já tirar música de ouvido, tá? Não é fluente, como eu já falei, isso aí é questão de anos, tá? E tem o músico acadêmico, que é o músico profissional, que é aquele músico que já tá na academia de música, fez faculdade de música, formado em música. E aí, pra tocar na igreja, independentemente que você... Olha, o músico, ou musicística, né? Musicística pra menina e músico é pra rapaz, ele começa ali a partir do iniciante. Tá? O iniciante já é o músico, ok? Agora, pra você tocar na igreja, você precisa aprender, pelo menos, não aparar os acordes, não ficar parando a música pra trocar acorde. Você precisa saber todos os acordes, maior e menor, e ir treinando o hino e a harpa. A dica que eu dou é o seguinte, pegue um mês, sem tocar, sem nada, um mês, leve um papel, uma caneta e escreva os hinos que foram tocados na igreja. Olha aí, cá, sei lá. Os hinos que foram tocados na igreja. Durante um mês. Porque você vai ver que sempre vai ser os mesmos hinos. A harpa cristã tem 729 hinos, só que geralmente só que se canta 20, 15 hinos. Tá? É três no dia, quatro no outro. Então, assim, você vai vendo aí, né? Você leva o seu papel, sua caneta, vai anotando os hinos. E aí sim, depois de um mês, você viu o somzinho mais comum, você vai ensaiando e aí vai tocar na igreja tranquilamente. E ao mesmo tempo que você vai tocar, você vai ganhar experiência. Ok? Então, espero que minha dica tenha te ajudado. Eu, por exemplo, já comecei a tocar na igreja.